Rapaziada, é o seguinte, vocês perceberam que eu nem lancei os patrocinadores aqui de runas no comecinho desse vídeo, porque a intenção dele é ser bem rápido mesmo, tá? É ser bem curto aqui, direto ao ponto. Mas se você tiver precisão de runas, é só aí na descrição. Galera, deixa eu perguntar pra vocês. Quem aí joga The Ring desde o lançamento, que pegou todas as fases, todos os updates que teve, todas as atualizações, tudo? Quem aí? Eu sei que tem um bocado de gente que joga desde o lançamento e um bocado de gente que pegou The Ring agora. Por que eu tô falando isso? Porque quem jogou o game desde o começo sabe que a From Software adora enfiar level nos boss, né? Level entre aspas, tá? Adora deixar os boss difíceis. Quem aí pegou o Radan no comecinho do The Ring, no lançamento do The Ring? Quem pegou o Radan? Tá ligado que eu vou falar que o Radan era apelão, né? Muita gente abandonou o jogo por conta do Radan. Muita gente largou a mão do The Ring por conta do Radan. Malenia, muita apelona, ainda é, né? Mas ela foi nerfada algumas vezes, mas ela ainda é apelona. Galera, é o seguinte, a dica pra vocês é... Vai avançando no seu jogo, tá? Eu sei que tem muita gente que já tá no NG7, NG8. Já veio gente que veio adquirir runas, né? E chegou no NG30, mano. Chegou falando, ó, tô no NG30, quero adquirir runas aí e tal. Mano, NG30. Pois é, o cara zerou o jogo 30 vezes. É, então, deixa aí esse seu save que tá no NG mais alto, quietinho, bonitinho e cria um novo save, tá? Cria aí do zero. O que você vai fazer? Vai liberando as fogueiras do jogo, vai jogando assim, normal, mas no zero jogo. Deixa até o final do game, tá? Até o último boss, mas no zero. Por que isso, rapaziada? Porque vocês sabem que a FromSoft adora enfiar level nos bonecos. Então, consequentemente, se você estiver no NG0, o boss vai ser um pouco mais fácil aí da DLC. E outra, a gente não sabe como é que vai ser essa DLC. A gente não sabe se vai ter que ir até um local pra pegar um portal que vai te levar pra um outro lugar. Porque muita gente especulando que o jogo vai ser no passado ou no futuro, mas ninguém sabe disso, né? E a gente tá vindo pela lógica aí da FromSoft, que as outras DLC dos outros games eram tudo no passado ou no futuro. Mas e se mudar na The Ring? Ninguém sabe. Então, é aquilo. Vai avançando no jogo, libera o máximo de fogueira que você tiver. Por quê? Porque se a gente tiver que ir até um local pra acessar um portal pra ir pro futuro ou pra ir pro passado, você já tem essa fogueira liberada lá, entendeu? Já tem ela lá liberadinha e você não precisa avançar muito no jogo. Então, hoje, mano, pega o jogo aí. Ah, Guedes, exagerei, enjoei. Mano, pega o jogo, abre ele, vai lá, inicia um novo game e vai jogando, mano. Hoje joga ali, só uma meia horinha, só pra avançar um pouquinho e tal. Vai avançando no game, tá? Avança no game, libera o máximo de fogueira que você tiver aí, que você puder. Mas não zera o jogo, deixa o jogo quietinho no NG Zero mesmo. Porque aí quando lançar a DLC, você já tá ali, ó, já 50% do caminho andado. Precisa não fazer isso quando vier a DLC, né? Precisa não perder esse tempo. Então, já vai, já deixa tudo bonitinho. Fechou? Combinado? Então, essa aqui era a dica que eu queria passar pra vocês, tá bom? Então, galera, é aquilo, mano. É apenas uma dica, segue quem quer, beleza? Se você não quiser... Ah, Guedes, eu me garanto no NG10 que eu sou o brabão. Então, beleza, é isso aí. Bola pra frente que atrás vem, gente. Beleza, meus mano? Muito obrigado, aquele abraço é nóis. Fui!